Isso é Ionipressão Cantando pro sertão Carrego na lembrança eternamente Os ensinamentos de vovô Deitado na rede, na casa de alpendre Lá no meu interior Nos ensinando como é que é a vida E que dinheiro dá uma boa condição E não tem coisa melhor que família unida Que humildade e educação Vem de geração pra geração Tem que respeitar vovô Que é cabra macho do interior Tem que respeitar papai Olha eu seguindo as pegadas e meu filho atrás Tem que respeitar vovô Que é cabra macho no interior Tem que respeitar papai Olha eu seguindo as pegadas e meu filho atrás Isso é Ionipressão Cantando pro sertão Carrego na lembrança eternamente Os ensinamentos de vovô Deitado na rede, na casa de alpendre Lá no meu interior Nos ensinando como é que é a vida E que dinheiro dá uma boa condição E não tem coisa melhor que família unida Mas humildade e educação Mas humildade e educação Vem de geração pra geração Tem que respeitar vovô Que é cabra macho do interior Tem que respeitar papai Olha eu seguindo as pegadas e meu filho atrás Gero Grande, seu Zé Cabral Gero Grande, seu Antônio Amo vocês! Cantando pro sertão Uou, Iuripressão, o vaqueiro chegou Sucesso do Iuripressão, rapaz Desde menino o meu sonho era ser vaqueiro Bola, o gado no chão roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Daquilo sonho serei Nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei Na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada E Uuripressão, o vaqueiro chegou Desde menino o meu sonho era ser vaqueiro Bola, o gado no chão roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vai que eu sou o rei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei Na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei Sou o rei da vaquejada E Uuripressão, o vaqueiro chegou Essa é mais uma da Máquina de Fazer Sucesso Alô, meu querido Cláudia Show É impressionante como o amor consegue derrubar as barreiras da gente Mudar o que eu nunca pensei mudar Até pensei em encher o meu cavalo E deixar essa minha vida no gado Que eu sempre sonhei pra mim Mas eu não deixo não A minha vida no campo Pra viver na capital Mas eu não deixo não A minha vida no campo Pra viver na capital Representação, meu amigo Macarrão Quiraz, meu amigo E é impressionante como o amor consegue derrubar as barreiras da gente Mudar o que eu nunca pensei mudar Até pensei em largar o meu cavalo Até pensei em largar o meu cavalo E deixar essa minha vida no gado Que eu sempre sonhei pra mim Mas eu não deixo não A minha vida no campo Pra viver na capital Mas eu não deixo não A minha vida no campo Pra viver na capital Mas eu não deixo Esse é o Cláudio Show oh, 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 oh oh, oh, oh Se inscreva no canal Aproveito o beijo da morena e fiquei alucinado Me vou bebendo noite e dia, meu coração só judia Tô lascado Será que você vai ligar? Será que vai me procurar? Não deixa o brotão sofrer Eu tenho medo de amar Eu sou vaqueiro apaixonado, gosto da vida ligada sim E nem que passe a vida inteira eu vou te trazer morena Pra viver perto de mim Eu sou vaqueiro apaixonado, gosto da vida ligada sim E nem que passe a vida inteira eu vou te trazer morena Pra viver perto de mim Aproveito o beijo da morena e fiquei alucinado Me vou bebendo noite e dia, meu coração só judia Tô lascado Será que você vai ligar? Será que vai me procurar? Não deixa o pressão sofrer Eu tenho medo de você Eu tenho medo de amar Eu sou vaqueiro apaixonado, gosto da vida ligada sim E nem que passe a vida inteira eu vou te trazer morena Pra viver perto de mim Eu sou vaqueiro apaixonado, gosto da vida ligada sim E nem que passe a vida inteira eu vou te trazer morena Pra viver perto do gordinho E aqui vai uma louca de especial Pra o gigante doutor Eduardo Pachu Cheiro no coração pra você Obrigado por tudo, meu doutor E olhe pra essa Nunca mais Eu vou te amar como eu te amei Vou me entregar como eu fiz De corpo e alma a paixão Doce ilusão Eu não vou Sofrer calado outra vez Pois tudo que você me fez Foi bom ser vivo como lição E eu aprendi E eu vou Vou refazer meu coração De corpo e alma na paixão Acostumado à ilusão Amantes nunca mais Ah, nunca mais Amantes Porque Sofrer nunca mais Jamais Eu vou Vou refazer meu coração Vou refazer meu coração Tão doce e frágil A paixão Acostumado à ilusão Acostumado à ilusão Amantes Porque Sofrer nunca mais Amar Música Ai, eu Rebeza Ah, ah, ah E muitas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errada Tô aprontando e magoa mantendo meu silêncio O nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir pra mim não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brincar só, eu choro por dentro Mas eu não revido, sem você não vivo Pode brincar só, eu choro por dentro Mas eu não revido, sem você não vivo Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só, não vamos ser Como a lua e o sol, a gente junto é bem melhor Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só, não vamos ser Como a lua e o sol, a gente junto é bem melhor Pode brincar só, eu choro por dentro Mas eu não revido, sem você não vivo Pode brincar só, eu choro por dentro Mas eu não revido, sem você não vivo Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só, não vamos ser Como a lua e o sol, a gente junto é bem melhor Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só, não vamos ser Como a lua e o sol, a gente junto é bem melhor Em nome da Paralelo Produções Meus queridos Menudinho, Kleber Show e Darlan Carvalho Já não existe mais amor Aqui entre nós Como o cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que fingir que estamos bem Melhor separar e dar um tempo sem ninguém Deixa rolar Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai Na boa E vamos ser amigos E vamos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Muito amor E eu já busquei várias formas pra te esquecer Desconectar meus pensamentos e meus sentimentos Deixar de te amar Já fechei meus olhos pra não desejar Esse amor Eu já tentei sumir Pra ficar de boa Já tentei me apaixonar e ser de outra pessoa Só pra me livrar Dessa situação Já tentei até transplante pra o meu coração Mais nada Mais nada Mais nada Mais nada Nada me faz te apagar Mais nada Mais nada Nada me faz te deixar Eu posso até desaparecer do mapa E pra lugar bem longe pra não te ver E eu não vou te esquecer E eu não vou te esquecer Tem que minha mente feita em passe de mágica Mudei de um jeito pra não te convencer Eu não vou te esquecer E eu não vou te esquecer Isso é Iuripressão E de Mardágua pro Brasil Iuripressão Em nome meu amigo Pirralho Transportes E quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio Me faz bem E quando você fecha os olhos E meu pensamento está fotografado roxo Desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você Ficar feliz Quando se sentir realizado Em dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme Quando a sua sensibilidade Identifica Identifica O perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Está rosa e o beija-flor Isso é amor É o encontro de metade Está rosa e o beija-flor É amor É o encontro de metade Está rosa e o beija-flor É o amor É o amor É o encontro de metade Está rosa e o beija-flor E uma impressão E quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio Lhe faz bem E quando você fecha os olhos E meu pensamento está fotografado roxo Desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela Pra você ficar feliz Quando se sentir realizado Em dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme Quando a sua sensibilidade Identifica Identifica O perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Está rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Está rosa e o beija-flor É amor É o encontro de metade Está rosa e o beija-flor É amor É o encontro de metade Está rosa e o beija-flor Estou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Por você Por você eu rodo o mundo E por nenhum segundo eu perco a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira por essa paixão Sou louco por teu sorriso E tudo que eu preciso é com você sonhar Quero roubar o teu beijo Sempre que eu te vejo Só penso em te amar Estou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Por você Por você eu rodo o mundo Por nenhum segundo eu perco a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira por essa paixão Sou louco por teu sorriso Sou louco por teu sorriso E tudo que eu preciso é com você sonhar Quero roubar o teu beijo Sempre que eu te vejo Pra essa eu só quero cantar Estou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Por você Estou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Mas diz que eu enlouqueça Vai 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 Com a força de um furacão Você virou meu coração Com a força de um furacão Com a força de um furacão Que eu já me ensino Você virou minha cabeça Com a força de um furacão Alô meu querido Robson Lima Alô meu querido Robson Lima Alô meu querido Robson Lima Pra você, sou a palavra mais sujada em tua boca Sou a decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar É pra você, sou simplesmente um atraso em tua vida Um caminhão sem volta, um beco sem saída Alguém que você nunca imaginou amar Mas não é que eu te amo assim do meu jeito Insisto enxergar apenas meus defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Eu juntei tantas as palavras e fiz uma lista Milabras, sapatos, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Para você, sou a palavra mais sujada em tua boca Sou a decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar E pra você, sou simplesmente um atraso em tua vida Um caminhão sem volta, um beco sem saída Alguém que você nunca imaginou amar Mas não é que eu te amo assim do meu jeito Insisto enxergar apenas meus defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Eu juntei tantas as palavras e fiz uma lista Milabras, sapatos, covarde, egoísta É isso que o braço é me escutar de você Mas não é que eu te amo assim do meu jeito Insisto enxergar apenas meus defeitos Não vê o que aguento Só pra ficar com você Eu juntei tantas as palavras e fiz uma lista Milabras, sapatos, covarde, egoísta É isso que eu escuto de você Isso é Iurifersão Falando de amor pra você Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com outro amor pensado em ti E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar a mar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor E foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve mais Não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Me dê carinho E me dê amor Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com outro amor Com outro amor Pensando em ti E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar a mar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor em nome de Marcel E foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve mais Não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Me dê carinho E me dê amor Em nome do meu amigo Maxwell Rodrigues Lógia Maxel Tamo junto meu irmão Um grande abraço Em nome de Panificador S.A. Meu amigo Sandrinho E morre em pressão O meu anjo azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar Uma estrela que nunca mais voltou Please Diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo o anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ai meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de emoção Só tem gosto de emoção Amanhã Amanhã Ai meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Alô minha galera de Santa Luzia Alô Sandrinho Alô minha querida Daniele Alô meu querido Ademir Alô meu querido Matarrão Aquinas Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Me destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tenho a chance de se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar E não ter medo de se apaixonar Eu moro em pressão Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tenho que uma chance de se dar E não ter medo De se apaixonar Deixa eu te amar E não ter medo de se dar E não ter medo de se amar E não ter medo de se amar Meu vaqueiro Matheus Sá Chama! E o de praça, e o de praça Beijo, não fica assim Sabe a vida ainda é bela Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Ei Júlio, por que chorar Por alguém que não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te fez sofrer Pra que lembrar Mais vale tentar viver De esperança Ei, o de praça E o de praça Alô, minha queridinha Helena No escala 0 a 10 eu te dou 100 E 100 parece pouco pra você Mas um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir o nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido E diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido E diz Que o meu desejo é desejar você Alô, meu querido Marconi Minha galera do Piacó Na escala 0 a 10 eu te dou 100 E 100 parece pouco pra você Mas um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir o nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido E diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido E diz Que o meu desejo é desejar você Saiu de pressão falando de amor, rapaz Eu acho pouco bom Oi, oi Essa daqui vai especialmente para minhas queridas Suela e Chizinha Lá em Rondão do Pará Só queria que você soubesse como é que eu estou Tô no último estágio das piores fases do amor Se passasse na sua cabeça ao querer lhe voltar Ou se desse motivo Uma chance pra gente se encontrar Sei que não acabou O nosso amor É questão de tempo Não vai demorar Mas quem decide é você Como vamos ficar Só preciso saber se voltar Mais um ano pração Pra nunca mais sair Do meu coração A gente de boa Sorrindo à toa Em um cinema Dividir pipoquinha Pra nunca mais sair Do meu coração A gente de boa Sorrindo à toa Em um cinema Dividir pipoquinha Essa é mais uma Durou impressão Rapaz Sucesso morro Durou impressão Em nome de Catingueira Multimarcas Meus amigos Felipe Alô terceiro Meu amigo Tamo junto Alô É questão de tempo Não vai demorar Mas quem decide é você Como vamos ficar Só preciso saber se voltar Pra nunca mais sair Vai do meu coração A gente de boa Sorrindo à toa Em um cinema Dividir pipoquinha Pra nunca mais sair Do meu coração A gente de boa Sorrindo à toa Em um cinema Dividir pipoquinha Meus vaqueiros Chaba e Jarpinha Major Oh Iuri Impressão Representação Hora 5F Meus amigos Felipe Meu amigo Terceiro Meu amigo Tamo junto Valeu Robô Iuri Impressão Tem que respeitar Alô Major Márcio Vaqueiro Aquele abraço Pra você Meu amigo O que houve Por que que você não atende esse telefone Por que você evita até meu nome Tô precisando tanto de você Escuta É que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso Perdoa o meu jeito Que eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita E a gente se ajeita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você E você de mim Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso e perdoa o meu jeito que eu não sou perfeito Mas amo você Mas amo você Diz que me aceita E a gente se ajeita Eu só te aceita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Eu ainda tenho que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você Eu cuido de você Eu cuido de você Vem trabalhando Vem a dupla que representa Saudias, eu vou ouvir Alô meu querido Meu raqueiro Pra recomeçar Abrir o coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você deixou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Trazer eu e você pro paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Outra vez Me sinto como um barco à deriva Mais uma vez saí da sua vida Não sei se dessa vez dá pra segurar Quem é você Que brinca com meus sonhos e sentimentos Não quero ter você por um momento Não sou nenhum fantoche desse amor E agora O que é que eu vou fazer com essa solidão? Pergunte como vai meu coração Tão ferido, tão surrado e sem razão Nem diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida Te esquecer de vez E encontrar em outros braços Minha paz Vem, vem Pra recomeçar Abrir o coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você deixou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Trazer eu e você pro paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar o meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Isso é pra beber Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Aço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas É, é, é Ai, tira essa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Destração nas evidências Destração nas evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero Mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer O que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Saiu de pressão Falando de amor Em nome da reprovação Aquila Caminho meu doutor irmão Gabriel Rodrigues A paz Eu digo assim E já é tarde É quase É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir E eu não Durmo sem falar contigo Vem, vem, vem Vem, só liguei 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 pra te dizer Que eu te amo Nos momentos Mais felizes Que passamos Se morrer Irá morrer Junto Comigo Rondô no Pará E a dormir Sozinho Estivar Em seus lençóis Abrace o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O teu calor Amor Ai E vai Agora Já te ouvi Faço sonhar Sentir As suas mãos A me apagar Vivendo A paz desse amor Alô Alô, meu doutor Eduardo Paju Cirurgião variático Como pode Essa é pra machucar os corações apaixonados Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer Por que não fica comigo? Me dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer Quem ama quer Está sempre perto Quem quer faz de tudo Pra dar certo E essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento de amor Que o meu pensamento ficou Será que no momento Sente o mesmo? Quem ama quer Quem ama quer Está sempre perto Que quer Quem faz de tudo Quem ama quer Quem ama quer Se era pra ser assim, então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me entendiçou, diz que me quer, mas comigo não ficou Se era pra ser assim, então por que cuidou também de mim? Me seduziu, me entendiçou, diz que me quer, mas comigo não ficou Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumina e zela e assim Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumina e zela e assim Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder Perdido vai só perguntando, vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido, e deixar sem tecido, não olha não vê Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraindo, espalhar e bem querer Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumina e zela e assim Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder Perdido vai só perguntando, vai só procurando e acha sem saber Bom mesmo é se encontrar perdido, e deixar sem tecido, não olha não vê Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraindo, espalhar e bem querer Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumina e zela e assim Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumina e zela e assim Senhor repressão, Deus me proteja de mim, e me abençoe eternamente Nos abençoe Alô meu querido meu irmão, Vinícius Amaro, King Vini meu irmão Esse mundo vai ouvir falar nosso nome ainda viu Eu sei que a minha estrela vai brilhar E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você sair daqui Meu orgulho nada vai soprar Vou me entregar de alma e coração É acender a luz que ilumina o nosso amor E tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei toda a vela Era um plano perfeito Telefonei, mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pra o Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar Música Cobrei flores pra ela Saudade Saudade ardendo no peito Iluminei Iluminei toda a vela Era um plano perfeito Telefonei, mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pra o Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela Acender a estrela de outro alguém Outro lugar Outro lugar Música 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 Música